De fora do Brasil, tá a coisa mais linda do Rio de Janeiro. Agora tem meia dúzia de vagabundo que quer atrapalhar. Mas, Bepa, para com isso, pô. Né? Protesto, vai fazer, de pouco o Papa foi embora. De pouco o Papa foi embora, faz protesto legal. Não é querer acabar com o Rio de Janeiro, não. Eu tenho até a impressão que é gente mandada pra fazer aquilo, cara. Eu acho. Eu acho que é gente mandada. Esses vândalos aí, pra mim, tem gente infiltrada lá no meio. Muita coragem. Vamos, Bepa.